Parabéns para a Rosiane, para o Joãozinho e agora para a Aninha, essa família super especial. Um grande beijo da equipe do Acre S.A. Amazônia S.A. Hora de tomar, você já sabe né, aquele café maravilhoso, gostoso, saboroso, que dá disposição e energia e é o café dos acrianos. É o café Zaire, o café que apoia este programa e a gente sempre reserva um tempinho para ele. E você pode encontrar o café Zaire nos melhores supermercados da nossa cidade. Mãozinha do Acre S.A. muito obrigada, a horinha do café Zaire no nosso programa, indispensável. Dia das Mães tem tudo a ver com joias, você não acha? Por isso, Romanel preparou uma coleção exclusiva para ela, que nos trouxe ao mundo e merece o melhor. Dia das Mães, Romanel. Mães tem tudo a ver com joias, você não acha? Mães tem tudo a ver com joias, você não acha? Uma mãe é Romanel. Luciana, vamos conversar sobre Romanel hoje para você, essa super loja que vende coisas lindas que encantam qualquer mulher ou homem. E nós estamos com essa modelo maravilhosa e hoje, Dia das Mães Especial Romanel, um clipe para você babá. Vamos falar de Romanel, esse sucesso absoluto em todo o Brasil, Luciana? Com certeza, com certeza, em todo o Brasil, inclusive aqui no Acre, a Romanel está cada dia mais excelente. A gente pode observar como a modelo está usando as novas peças encantadoras. Então, aproveitando a deixa, que é o Dia das Mães, ninguém pode deixar de presentear essa mulher maravilhosa que é a mãe. Ninguém deixa de presentear, na verdade, né? Então, a Romanel trouxe uma coleção linda, porque mãe não gosta de ganhar panela. Mãe gosta de ganhar o que faz ela ficar bonita. E nada melhor do que uma joia Romanel para deixar uma mãe linda. E olha, para sintetizar o que representa a mãe, eu acho que a maior joia do mundo é a própria mãe. Então, ela merece uma joia Romanel. Mas vamos lá, essa coleção que a Romanel trouxe, assim, de maravilhosa para você, mamãe, inclui a coleção maternity. Vamos falar dessa coleção maternity, que tem ícones, assim, que deixam a gente até emocionado? É verdade. Ali é maternão diferencial. Aquelas mães que gostam de babar os filhos e quem não gosta, né? Elas trazem desde a peça, mostrando o bebê no útero, até o bebê, as peças que simbolizam a família, inclusive, uma das peças que você está usando, que a gente pode estar mostrando aí junto no VT. Então, aquelas mães que gostam de andar mostrando e exibindo o seu filho, nada melhor do que ganhar uma joia Romanel para simbolizar essa data tão maravilhosa. É verdade. Romanel, você já conhece. O mais interessante desta marca maravilhosa, que faz a diferença em todo o Brasil, você acompanha aí nas novelas globais como a Romanel está presente e prova que não é só beleza e design, mas é tendência em todo o nosso Brasil. E a nossa modelo mostra para você hoje tudo de mais bonito, diferente. E olha, eu tenho peças Romanel que já duram 20 anos. É verdade. Porque, gente, a gente está falando de joia. Romanel. Luciana, tem muita gente que assiste o Acrescer Amazonessá, aqui em Rio Branco, no AmazonSat para todo o Brasil, e fica pensando, será que vale tanto a pena ser uma revendedora Romanel? Olha, vou dar uma dica para vocês. Romanel muda a vida de muitas mães aí pelo Brasil. Não é isso, Luciana? É verdade. Isso é realmente um emprego informal, mas que traz muito lucro. A gente tem prova e comprova que os construtores Romanel, além deles estarem trabalhando com joias belíssimas, que fazem até a felicidade da gente, porque a gente só de falar, a gente já fica feliz, porque a gente vê a Romanel extremamente preocupada em trazer designers diferentes, tudo que é realmente mais atual no mundo, a Romanel traz para o consumidor em geral. É aqueles que amam Romanel e aqueles que nem conhecem, que quando passam a usar, não usam mais outra coisa. Isso a gente pode falar, inclusive, da gente mesmo, que é até suspeito falar. Mas ser um consultor Romanel é, inclusive, muito fácil. Porque você hoje não precisa, se você vai ser um consultor Romanel, você faz uma loja, uma loja que é autônomo, você faz uma loja e põe dentro da bolsa e sai vendendo, inclusive tem um lucro excelente, que 100%, quem dá 100% de lucro? Você não paga encargos, não paga funcionário, então o lucro é seu. Não deixe de se tornar um consultor Romanel. Aqueles que têm até curiosidade, vem até a loja, tira essa curiosidade, olha as peças, que só de olhar você vai ficar encantado. E com certeza vai ganhar muito dinheiro, isso a gente tem certeza. Não tenho dúvida do que estou falando. E a Romanel também é uma mãe, porque ela parcela as suas compras em várias vezes, não é isso, senhora? Com certeza, nós parcelamos, nós trabalhamos com cheque, com cartão de crédito. É muito fácil você vir até a loja, inclusive, a gente teve agora, nós estamos na segunda coleção no ano, mas já tivemos agora passado o lançamento do catálogo 2010, que trouxe 320 peças. Você imagina o que é 320 peças com mais duas coleções, uma anterior e outra agora. Então a Romanel está com tudo mesmo, ela está exatamente trazendo tudo o que é bom. Porque a gente não vai perder a qualidade, a gente não vai perder de estar trazendo a melhor joia, o melhor modelo, o melhor design, que a gente já sabe que a Romanel traz as peças das melhores feiras internacionais. Então ela traz em joia folheada, que não deixa nada a desejar de uma joia 18 quilates. Gente, tá vendo? Eu sou apaixonadíssima por Romanel, minha mãe também, e claro, a sua vai amar receber joias Romanel, neste que é um dia importantíssimo para nós filhos, porque exatamente é o dia que a gente pode demonstrar um pouco desse amor que sentimos por nossas mães. No vídeo, agora, para você, um super clipe produzido especialmente para você, mamãe, já dizer para o seu filhinho que peça Romanel você quer. Feliz Dia das Mães para todas as mães, feliz Dia das Mães para você também. Obrigada, e você quem sabe no futuro, uma mamãe, né? Isso é um incentivo. Aqueles que desejam, que não tem nada em mente para comprar para a sua mãe, não deixe de presentear com a joia Romanel. Com certeza ela vai ficar muito feliz. Vamos assistir esse clipe lindo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.